E Bitcoin se aproximando dos 69 mil dólares, pessoal. Será que a gente vai parar por aí? Vou comentar sobre essa análise de hoje, porque está parecendo que o Bitcoin vai dar uma estourada para cima se não perder essa zona de suporte aqui que eu estou de olho nesse momento. Vamos olhar aqui o Bitcoin no curto prazo. Não esqueça de chegar já dando apoio, apertando esse botão do like, se inscrevendo no canal se você está inscrito, ativando as notificações. E se você puder compartilhar aí as análises aqui do canal para os seus amigos, para as pessoas que estão interessadas em cripto e Bitcoin, vai com certeza fazer diferença para eles, porque, pessoal, olha só a dominância do Bitcoin aqui, pessoal. Vem falando com vocês. A galera botando dinheiro nas altcoins. Meu Deus, altcoins. Caras, olha só, olha só, tá? Realmente, eu venho falando com vocês, pessoal. Não, quer botar dinheiro em altcoin? Bota dinheiro em altcoin. Quando o Bitcoin estiver no Price Discovery, acima das máximas históricas, com a dominância lá na região de 65%. Antes disso, você está... Simplesmente vai ver o Bitcoin subindo e deve continuar essa subida aqui, porque realmente não tem de parar, não para essa dominância aqui, né? Vamos falar sobre isso também. Beleza, pessoal, vamos lá. O que está acontecendo com o Bitcoin aqui agora? A gente está tendo um grande aumento de open interest nessa região. Esse é o ponto importante aqui agora, tá? Olha só, aqui no indicador que tem um intranjível aparecendo, o open interest subindo muito forte nesse candle, nesse último candle aqui, ó. Então, ou seja, tem que cuidar com essa zona aqui do 67, tá, pessoal? A zona do 67, o Bitcoin não pode perder, tá? Não pode, de fato, aqui perder essa zona, fechar candles aqui abaixo, começar a cair aqui e perder essa região. O único que eu digo fechar... Perder a região é fechar candles, tá, pessoal? Muito importante cuidar com sombras, porque sombra é ruído, tá bom? Fechamento de candle abaixo do 67 seria péssimo no Bitcoin, porque a gente tem aumento de open interest acontecendo muito forte. Olha aqui o delta no open interest, olha só esse open interest aqui, ó. Olha só isso aqui que está acontecendo nessa região, pessoal, tá? Isso aqui é muito contrato já entrando aqui no Bitcoin nessa região, tá? O open interest, assim, gera muita volatilidade, e essa volatilidade pode ser para os dois lados, tá? Cuidado com o stop curto nessa região aqui, cuidado, né, tentando entrar aqui agora no rompimento do Bitcoin, que você pode acabar também ficando preso aí. Eu comentei na última análise sobre isso também. É perigoso, pessoal, tá? Aqui fica todo mundo ansioso aqui. A ganância extrema aqui agora. Estamos em ganância nesse momento aqui, indicador de ganância. Olha só a ganância, que também está 67 aqui nesse indicador aqui da Bitcoin Tools. Então, realmente, a galera está ansiosa com esse rompimento do Bitcoin, mas eu comentei, pessoal, quando estava lá no 53, pessoal, comprem aqui, porque senão você vai pagar um preço alto aqui em cima com ansiedade, a flor da pele, desesperado para comprar. E pode assistir o vídeo lá, eu falei sobre isso. Não comprar aqui, vai ficar ansioso lá em cima, porque você vai ver o Bitcoin testando de novo as máximas e vai ficar, putz, por que eu não comprei lá nessa região dos 50? Então, realmente, aqui é uma zona, agora, que é ficar de olho para realizações de lucro, tá bom, pessoal? Não é para poder ficar aqui agora tentando entrar na operação aqui que você tem chance de perder dinheiro aí, tá bom? Ainda mais com ganância aí, tá? Mas faz sentido ainda, e está em long, eu avisei para o pessoal do grupo VIP ontem, né? Ontem de noite. Aliás, se você quiser, tem um contato mais próximo de mim ali, pessoal, no grupo, que eu... Se você marcar no grupo lá, eu vou estar respondendo as perguntas do pessoal também. Aliás, se você está no grupo do Discord, se tiver alguma pergunta, pergunta para mim lá, tá bom? Lá no grupo VIP, que você pode participar de forma gratuita, se você for atender afiliado, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, tá? A gente está aprimorando a linha das coisas, acertando os detalhes, tá? Alguns errinhos ali com algumas corretoras, como a Binance, a gente está acertando isso ali, tá? Então segura um pouquinho aí, tem paciência, mas você pode mandar e-mail também se você tiver dificuldade. Lá eu respondi ontem e falei, pessoal, não shortem o Bitcoin. Não tem gatilho ainda para a gente poder shortar o Bitcoin nessa região, tá? Nem pense em shortar, né? Só se for um gatilho forte aí, a gente tem que ter de olho para realizar agora aqui as compras, tá bom? Essa que é a ideia nessa zona aí, tá bom? Olha só a liquidez que a gente tem para o Bitcoin aqui agora em cima, pessoal. Temos muita liquidez para buscar. Highblock aqui, olhando três meses aqui, a gente tem bastante liquidez. Até a região lá, pessoal, dos 80 mil dólares em liquidez, tá? Mas o mais forte aqui está agora, nessa zona 71 a 771, tá? Vamos ter que ver aqui agora como vai ser. Essa liquidez aqui deve ser buscada para o Bitcoin, eu vou comentando para você bastante tempo sobre isso, né? Essa liquidez a gente vai buscar em algum momento aqui, tá? Então é essa zona que eu estou de olho aqui agora. O CPR mensal tem os alvos que eu comentei para vocês também no último vídeo, tá? Então a gente está batendo no primeiro alvo aqui agora do CPR mensal, muito próximo, 69 mil dólares. Segundo alvo, 74 mil e 700. E terceiro alvo, 83 mil dólares, que é exatamente a zona de liquidez que a gente tem aqui para o Bitcoin, tá? Muito próximo. Se você pegar os seis meses, vamos ver que tem muita liquidez lá para buscar. Poderia buscar aqui, tá? Acho que foi seis meses ou de um ano que eu vi aqui no Highblock. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Muita liquidez lá para cima, pessoal, tá? Tem muita liquidez, o Bitcoin pode buscar. O mais forte que a gente tem realmente é essa região aqui dos 73, 74 mil dólares. Então a gente pode dar essa estourada para cima para buscar essa liquidez. Dependendo dos gatilhos, eu vou avisar para o pessoal do grupo VIP que eu vou estar fazendo, tá? Então eu já estou subindo um pouquinho os take profits ali, tá, pessoal? Porque realmente está muito forte o Bitcoin com o Pinterest aumentando. O que é importante agora é você prestar atenção, tá? Para você não ficar preso nessa zona. Isso é muito importante. Não ficar preso eu acho que é crucial aí, tá, pessoal? Por isso eu comentei bastante sobre as altcoins, né? Porque o problema das altcoins é você ficar preso numa altcoin, cara. Preso numa altcoin é a pior coisa. Eu já passei isso lá em 2019. É terrível. Você vai ficar esperando o mercado. Ah, agora tem que torcer para o Bitcoin subir para tentar sair do zero a zero com a minha altcoin, tá? E muita gente pode passar por isso. É um gosto amargo aí que eu... Infelizmente a galera que não escutou aí deve estar passando, né? Claro que se você... Algumas altcoins estão performando bem, né? Tem altcoins que vão estar performando bem. Se você escolheu as altcoins certas, ótimo. Mas a maioria delas em relação ao Bitcoin estão perdendo. Olha só a dominância aqui subindo forte, né? Então realmente é complicado. Olha só, pessoal. Então o que a gente tem que prestar atenção no curto prazo aqui, ó? O Bitcoin não perder essa zona aqui do 67, tá? 67 começar a fechar aqui que andou abaixo aqui nessa região aqui, ó. Seria péssimo, tá? Se ele fizer aqui em cima, fizer isso aqui, ó. Aqui pode ser uma propriedade de venda, inclusive, tá? Mas não vou tentar adivinhar topo por aqui, não. Não tenta adivinhar topo aqui nessas regiões. É perigosíssimo. Ah, vou shortar por aqui. Botar a ordem ali, não. Porque se o open interest começar a aumentar na subida do preço, pior ainda. Você vai ficar preso no seu trade, né? Então, pra shortar o Bitcoin, se você quiser shortar, tá? Na minha opinião. Ou até pra realizar também, pode ser uma estratégia. Você pode fazer assim. Você espera uma porrada pra cima. Ter liquidações aqui, que é do open interest. E o preço voltar pra esse range aqui. Especialmente pra perder o 67, você shorta por aqui nesse reteste aqui, tá? Porque daí vai ter uma galera presa do open interest. Pega liquidez em cima, prende a galera do open interest. E depois o mercado devolve, tá? Mas eu acho que, por enquanto, isso aqui é só uma hipótese, tá? Não é o que vai acontecer. Provavelmente não deve ser o que vai acontecer. Mas se acontecer, você já sabe o que tá rolando aí, tá bom? Geralmente eu vejo muito topo sendo formado assim também no Bitcoin. Topinho local, né? Mas eu acho que a gente pode, sim, ainda estourar. Eu acho, pessoal, que a gente ainda, devido às eleições americanas, talvez essa região do Bitcoin faça um topinho local aí. Eu tô acreditando que a gente pode ir lá pra região do 64 ainda, 63, que é o Max Payne Price de opções, tá? Olha só. Pra mim aqui, não sei porquê, tá? Pra mim tá parecendo aqui que o dia 25 de outubro o Max Payne Price tá na casa dos 64 mil dólares, tá? O pessoal do grupo viu ali, tá dizendo 63, pra mim tá 64 aqui, tá bom? Então, pode ter uma correção do Bitcoin e o Bitcoin esperar até o dia 5 aí, pessoal. A gente tem, ó, mais praticamente, cerca de pelo menos aí, ó, uns 17 dias, 18 dias pras eleições americanas, né? Que vão demorar ainda pra sair o resultado, etc. Então, eu acho que essa porrada pra cima aí pode ser com o Trump vencendo as eleições americanas. Então, eu acho que tem tempo pro Bitcoin lá pra testar o 64 ainda. E aqui pode ser uma boa entrada. Se você tá de fora do Bitcoin, se você tá de fora, quero comprar, né? Agora, tô desesperado, quero comprar. Espera, tenta torcer pro Bitcoin lá pro 64, você pode fazer uma entrada. Eu acho que é uma região que é interessante você avaliar ali, né? E pode ser também uma zona de Fibonacci também, dessa zona da subida que ele fez ali. Você puxa o Fibonacci dessa última região, pode ser que seja uma região aqui interessante pra fazer aqui o 64. A gente pode ver o 64, ele tá em região dos 50% de Fibonacci. A gente não sabe onde vai ser esse topo aqui agora, tá? Não tem confirmação nenhuma, tá bom? Então, eu acho que o 64 pode ser um reteste, inclusive, nesse canal aqui agora, né? A gente tem esse canal todo aqui. Olha só. Então, o Bitcoin poderia fazer isso aqui ainda, subir, fazer um reteste nesse canal 64 aqui, e daí estourar pra cima, tá? Isso aqui poderia ser uma boa, um bom trade. Com o stop abaixo do 61,900 ali, que é uma zona interessante. Tem alguns volumes ali e também, Amazon, se o Bitcoin perder, ficaria ruim, tá bom? Eu acho que a gente segura no 64 se voltar. É isso, pessoal, tá? Realmente, agora é acompanhar aqui o Bitcoin. Tô vendo aqui, inclusive, um relatório aqui da CryptoQuant. Eu acompanho direto esse relatório deles aqui, falando sobre a demanda, que aumentou bastante demanda aqui. Dá uma olhadinha nesse relatório da CryptoQuant. Eu vou postar ali no meu Telegram, tá? Pra vocês, junto com o vídeo ali. Esse relatório que eu comentei no vídeo. Vocês sempre acompanham esses relatórios aqui de on-chain. Tá? E também teve análise do professor Edgar Moraes, que fez essa semana. Ficou bem legal e também tá alinhado com a zona de 64 mil dólares, tá bom? Pessoal, é isso. Tente participar do grupo VIP do Discord. Tá? Vão acompanhando aqui. As altcoins, eu tô devendo pra vocês ainda, tá, pessoal? Fazer uma sessão de altcoins com vocês aqui. Tô ainda na função aqui. Tem amigos visitando. Tô com... Tá loucura, tá? Então, realmente, complicado. Meu, minha rotina de trabalho aqui. Mas eu vou tentar parar aqui pra olhar as altcoins com vocês. Só o meu aviso sempre. Cuidado, pessoal. A maior parte do dinheiro de vocês tem que estar em Bitcoin. A dominância. Não tem jeito de segurar aqui. O que vale nesse mercado é o Bitcoin. As altcoins é só especulação pra você. É só a busca de liquidez. As meme coins, inclusive, ontem postei no meu Instagram. Que, aliás, tô respondendo perguntas no meu Instagram. Dá uma olhadinha. Ontem postei no Instagram que as meme coins estão explodindo de preço. Várias meme coins ali, né? Isso é perigoso. Quando as meme coins começam de preço, é muito perigoso. Tomem bastante cuidado. Tá bom, pessoal? Então, não esqueça aí de me acompanhar também lá no Instagram. Porque lá respondendo coisas também. Participe do grupo VIP, do Discord. Todos os links vão estar aqui abaixo do vídeo, na descrição. Dá uma olhadinha, tá bom? Deixa o likezinho que é muito importante pra apoiar também. E a gente se vê na próxima. Dependendo da avaliação do preço, eu volto com vocês hoje à tarde. Ou até antes aí da noite pra analisar de novo o Bitcoin. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.